Olá, meu nome é Albert Cavalier e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de trazer algumas atualizações e alguns comentários sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Para esclarecimento, essas informações são baseadas em notícias da agência TASS e da Sputnik da Rússia, da Reuters e da BBC da Grã-Bretanha, da Anadolu na Turquia, do South China Morning Post de Hong Kong na China, e da agência ANI da Índia. Antes de começar, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que Moscou acredita que obter garantias de segurança juridicamente vinculativas dos membros da OTAN é de suma importância. Ele disse que seus colegas ocidentais ainda não demonstraram qualquer disposição de dar garantias de segurança juridicamente vinculativas de longo prazo para os russos, e que alcançar esses objetivos, para ele e para a Rússia, é de importância fundamental. Ele enfatizou que a questão é recusar a expansão da OTAN e abandonar a chamada fórmula de Bucareste, pela qual a Ucrânia e a Geórgia se tornariam membros do bloco militar liderado pelos Estados Unidos. O Lavrov se referiu à cúpula de Bucareste de abril de 2008, quando a OTAN convidou a Croácia e a Albânia para aderir à aliança, e confirmou que a Geórgia e a Ucrânia também poderiam se tornar membros em algum ponto no futuro. Ele disse que os países ocidentais devem se abster de estabelecer instalações militares nos países da ex-União Soviética, que já são membros da OTAN, incluindo o uso da infraestrutura desses países para realizar qualquer atividade militar. De acordo com ele, a OTAN precisa voltar ao status de 1997, quando foi adotado o ato fundador OTAN-Rússia, quando a OTAN e a Rússia passaram a ter entendimentos periódicos, a ter reuniões periódicas, consultas periódicas. Está suspenso hoje, desde o ano passado. Ele declarou também que o Ocidente se recusou a atender às demandas da Rússia na construção da agenda de segurança da Europa, e afirmou que a Rússia não vai permitir que a Ucrânia adquira arsenais nucleares. Ele enfatizou que uma terceira guerra mundial seria nuclear e destrutiva, e disse que a Rússia tem muitos amigos e que não é possível isolar o país. Segundo ele, a Rússia estava pronta para sanções, e que só não esperava que essas medidas fossem atingir atletas, jornalistas, estudantes e representantes do setor cultural do país. Ontem, o presidente americano Joe Biden fez o discurso anual do Estado da União no Congresso americano, e ele focou quase que exclusivamente na questão da Ucrânia. Ele anunciou a proibição de voos russos no espaço aéreo americano, e disse que os Estados Unidos vão continuar a tomar medidas agressivas para combater as ações militares de Moscou na Ucrânia. E disse que o Vladimir Putin não tem ideia do que está por vir, e afirmou que a economia da Rússia está sendo abalada pelas sanções ocidentais. No entanto, ele esclareceu mais uma vez que as forças americanas não vão atuar na Ucrânia, e que os Estados Unidos só vão pegar em armas contra a Rússia, se um aliado da OTAN for atacado por forças russas. Ele disse que o Vladimir Putin fez um péssimo cálculo sobre a Ucrânia, e que agora ele está isolado mundialmente. Ele se dirigiu diretamente ao Putin, dizendo que, abre aspas, mesmo que você obtenha ganhos no campo de batalha, você vai pagar um preço muito alto no longo prazo. Fecha aspas. De acordo com um comunicado do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a marinha ucraniana fechou o transporte civil na área noroeste do Mar Negro, para garantir a segurança. Ontem, o Ministério da Infraestrutura da Ucrânia já tinha dito que o país está se preparando para proibir que navios russos entrem nas águas e nos portos ucranianos, e também proibir navios ucranianos de entrarem em portos russos. A Grã-Bretanha e o Canadá já tinham proibido navios russos de entrarem em seus portos. A Boeing suspendeu a manutenção e o suporte técnico para companhias aéreas russas, e a ExxonMobil informou que vai sair da Rússia. A Apple disse que vai interromper as vendas de iPhones e outros produtos no país, e a Ford suspendeu as operações na Rússia. A Harley Davidson e a Honda disseram que suspenderam os embarques para a Rússia, e a Mazda vai suspender as exportações de autopeças para sua fábrica no país. A Maersk, a Rapag, a Pagloid e a MSC suspenderam o transporte de e para a Rússia, numa tentativa de excluir o país do comércio mundial. A Japana Airlines disse que está analisando rotas que evitem a Rússia. A Airbus também parou de viaar peças de reposição para a Rússia, e de apoiar companhias aéreas russas, mas disse que está analisando se o seu centro de engenharia em Moscou pode continuar prestando serviços a clientes locais. A francesa Total Energies disse que não colocaria dinheiro novo na Rússia, mas não chegou a dizer se sairia do país. Ainda hoje, o ministro das Relações Exteriores da Áustria, Alexander Schallenberg, disse que a União Europeia está desenvolvendo um quarto pacote de sanções. Ele acredita que as sanções adotadas até aqui já surtiram o efeito e que o rubro está caindo de forma significativa. Ele disse também que na sexta-feira vai haver uma reunião dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia com o secretário de Estado americano, Antony Blinken. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse hoje que os Estados Unidos estão abertos a impor sanções à indústria de petróleo e gás da Rússia, mas acrescentou que eles estão avaliando o possível impacto nos mercados globais e nos preços de energia dos Estados Unidos. Respondendo a perguntas de jornalistas, ela disse que os Estados Unidos também estão levando em consideração como eles podem maximizar o impacto para o Vladimir Putin e para o setor financeiro russo, mas querem minimizar o impacto global, incluindo o mercado de petróleo e o impacto nos preços para o povo americano. Ontem, o Sberbank, maior credor da Rússia, disse que está saindo do mercado europeu porque está enfrentando grandes saídas de caixa e que há ameaças à segurança de seus funcionários e suas propriedades. Ontem, a Rússia impôs restrições a estrangeiros que busquem sair de ativos russos, o que significa que bilhões de dólares em títulos detidos por estrangeiros poderão ficar presos em Moscou. No Kremlin, o porta-voz Dmitry Peskov disse que a Rússia vai responder as sanções de maneira vantajosa para si e de cabeça fria. Segundo ele, as ações da Rússia vão ser duras, bem elaboradas e precisas. Comentando as declarações do Joe Biden de que a economia russa está instável, o Peskov disse que é claro que a economia da Rússia está passando por uma grande pressão e está recebendo golpes muito severos, mas que tem resiliência, potencial e planejamento e vai se manter de pé. Hoje, o secretário de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushevi, conversou por telefone com o Ajit Doval, conselheiro de Segurança Nacional da Índia. Eles discutiram a cooperação de segurança entre os dois países e perspectivas futuras. Um embaixador russo em Nova Delhi, Denis Aliopov, agradeceu a Índia. Ele disse que a Rússia e a Índia são parceiros estratégicos e que a Rússia é grata à Índia pela posição equilibrada demonstrada na ONU. O Aliopov disse também que não há obstáculos no que diz respeito ao fornecimento dos sistemas S-400 para a Índia, que existem rotas desobstruídas para continuar com esse acordo e que as sanções não interferem de forma alguma. Ele disse também que eles estão trabalhando intensamente na criação de corredores seguros para os indianos presos em zonas de conflito na Ucrânia. O Marechal do Ar Sandeep Singh, vice-chefe da Força Aérea Indiana, declarou que não haverá impactos significativos pelas sanções da Rússia. Ele disse que a Índia sabe que a situação geopolítica é difícil, mas que as relações com a Rússia vão continuar. Ele também informou que foram enviadas três aeronaves para evacuar cidadãos indianos na Ucrânia e que as operações de evacuação vão continuar até que todos os indianos sejam trazidos de volta. Na China, o Guo Shuking, presidente da Comissão Reguladora de Bancos e Seguros na China, disse que o país não apoia e nem vai participar da imposição de sanções contra a Rússia e que vai se esforçar por manter laços comerciais e financeiros normais com Moscou e com Kiev. Ele disse também que a China não aprova sanções financeiras, pois seus efeitos não são bons e não tem muita base legal. Ontem, o ministro do Comércio, Wang Wentao, já tinha dito que a China espera manter o comércio normal com a Rússia e com a Ucrânia. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês, Wang Wenbin, também reafirmou hoje que a China se opõe a quaisquer sanções. Segundo ele, as sanções nunca foram uma forma eficaz de resolver problemas e que só vão trazer dificuldades à economia e aos meios de subsistência das pessoas nos países envolvidos, intensificando ainda mais a divisão e o confronto. Ele disse que a China e a Rússia continuarão com o comércio normal e exigiu que, ao lidar com a questão da Ucrânia e as relações com a Rússia, os demais países não prejudiquem os direitos e interesses legítimos da China e de outras partes envolvidas. No México, o presidente Andrés Manuel López Obrador disse que o país não vai impor sanções à Rússia e que o México quer manter boas relações com todos os governos do mundo. Na sexta-feira, a Lucoi, a segunda maior produtora de petróleo da Rússia, disse que concluiu a aquisição de uma participação de 50% em um projeto de petróleo offshore no México. O presidente mexicano também criticou a censura às mídias estatais russas, dizendo que não concorda com o fato de que a mídia russa ou de qualquer país seja censurada. No Brasil, como nós já sabemos, o presidente Bolsonaro já declarou que vai se manter imparcial quanto ao conflito e não está aderindo a nenhuma sanção contra a Rússia. Por outro lado, de acordo com notícia recente, nós já poderíamos ser prejudicados porque a Bielorrússia teve que suspender as entregas de fertilizantes agrícolas devido ao bloqueio de trânsito da Lituânia pelo seu território até o porto de Klaipeda, que historicamente é utilizado pelos envios da Bielorrússia para o Brasil. Os lituanos proibiram o trânsito sob o pretexto de que isso ameaça a segurança nacional da Lituânia. O Brasil é o maior importador mundial desse produto, com cerca de 13% de todo o volume comprado no planeta. O temor é que isso eleve o preço e prejudique a safra brasileira nesse ano. O governo brasileiro vem discutindo o aumento das importações de outros países, como Canadá e Irã. De qualquer modo, isso é muito preocupante para nós. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a delegação da Rússia para a segunda rodada de negociações com a Ucrânia vai chegar no final da tarde dessa quarta-feira de hoje e que vai esperar pelos negociadores ucranianos. Ele disse que a delegação está pronta para continuar as conversações hoje à noite. No entanto, ele não quis esclarecer o local da reunião e disse que há informações contraditórias na mídia sobre as negociações. De acordo com a agência TASS, a próxima rodada vai ocorrer em Belovskaya, na Bielorrússia, mas ontem havia informações que indicavam que as negociações aconteceriam numa cidade da Polônia. A primeira rodada foi na região de Gomel, na Bielorrússia, em 28 de fevereiro. Agora um resumo sobre os principais eventos relacionados às atividades militares, conforme informações da ISW e outras agências já mencionadas. De acordo com a ISW, as forças russas estão envolvidas agora em quatro esforços principais, em Kiev, Kharkiv, Mariupol e Kherson. Em Kiev, o ataque russo provavelmente consiste de um esforço principal para cercar a cidade pelo oeste e um esforço de apoio ao longo dos eixos de Chernihiv e Sumi para cercar Kiev pelo leste. A coluna de veículos ao norte de Kiev provavelmente está estabelecendo as condições para o envolvimento ao oeste, embora também possa apoiar ataques diretos à cidade a partir de posições a noroeste de Kiev. Acredita-se que as forças russas estariam mais propensas a continuar com o cerco do que com o ataque direto, a confirmar. As forças russas ainda não conseguiram tomar Kharkiv e aparentemente se concentraram em bombardeio aéreo, de mísseis e de artilharia, provavelmente para estabelecer as condições para um novo ataque terrestre em algum momento nas próximas 24 a 48 horas. É possível que as forças russas realizem outro ataque a Kharkiv a partir do nordeste ao invés de tentar cercar a cidade. No sul, as forças russas provavelmente garantiram o controle da cidade de Kherson e estão se consolidando antes de continuar o avanço para o oeste. Elas parecem estar mantendo as posições ao sul de Zaprósia, consolidando o controle de Kherson e cercando Mariupol para estabelecer as condições para tomar a cidade. Os russos teriam completado o cerco de Mariupol por terra e mar ontem, 1º de março. É possível que eles tentem obrigar os ucranianos a se render ou realizem um ataque para tomar a cidade nas próximas 24 horas. Bom, pessoal, como eu e os canais parceiros aí vêm alertando, tomem muito cuidado com as fake news sobre a guerra. Vocês veem, por exemplo, essa questão aí, essa notícia de fornecimento de aviões para a Ucrânia por países europeus já foi negada, tanto pela Bulgária quanto pela Polônia, que estão entre os únicos países da OTAN que ainda empregam MIGs e SUCOIS do tipo usado pela Força Aérea Ucraniana. Essa notícia de fornecimento de aviões foi publicada nas redes sociais do próprio Ministério da Defesa da Ucrânia. Isso mostra que mesmo informações teoricamente oficiais têm que ser tomadas com cautela. Por outro lado, se a Europa, os Estados Unidos e aliados estão intensificando as sanções com resultados que poderão ser catastróficos potencialmente para a Rússia, parece que o isolamento russo talvez não seja tão completo como se espera. Nós vimos declarações de apoio da Índia, da China e até do México. Enfim, vamos continuar acompanhando a situação e esperar que as negociações de paz avancem de forma positiva. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também nos canais parceiros, o canal Arte da Guerra do Comandante Farinazo, o canal O Bom Combate do Coronel Schvers, o canal do Rogério Anitabliam, canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzales. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.